Mas perdeu por causa da minha zica, poca. Só que o time, ele tem que estar preparado, não para Astralis, não para Heroic, não para Liquid, não para Nave. Ele tem que se preparar para a zica. E é isso a nossa reflexão. Em que momento o MIBR se preparou para a nossa zica? Nunca, velho. Já foi tema de treino, reunião? Nunca, nunca falei isso. Olha aí, Michel. Os caras não conversam disso. É racional levar isso em consideração, velho.